Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. Condenada a 50 anos de prisão, Flor de Lis namora um rapaz bem jovem, que é considerado por muitos um galã. O rapaz acompanhou de perto o julgamento de Flor de Lis, que teve uma semana movimentada, pois ela foi julgada pela acusação de planejar a morte do ex-marido Anderson do Carmo e quem acompanhou tudo bem de perto é seu atual namorado, o produtor musical gospel Alain Soares. Ao surgir ao lado do namorado novinho, os internautas comentaram muito sobre a beleza do rapaz e alguns chegaram a chamar o novo romance de Flor de Lis, esse jovem de 26 anos, de galã. Na última terça-feira, dia 8, Alain Soares foi visto no tribunal do júri de Niterói. Já na manhã desta quarta-feira, dia 9, ele publicou uma foto através do seu Instagram usando uma camisa social e um blazer, marcando sua localização em Niterói. A beleza do homem chamou a atenção de vários na web. Flor de Lis foi presa em agosto do ano passado, quando seu mandato de deputada federal foi cassado, mas manteve o relacionamento com Alain mesmo assim. Os dois se aproximaram no início do ano passado e já em fevereiro assumiram o romance publicamente. Alain Soares, de 26 anos, também é evangélico e trabalha como produtor artístico de cantores gospel. Flor de Lis e o músico se conheceram pessoalmente há pelo menos três anos. Para quem não sabe, ainda no ano de 2018, o jovem publicou uma foto de um encontro que teve com a pastora e o falecido marido Anderson durante uma visita do ex-casal em sua cidade natal, Macaé. Ainda no ano de 2021, no mês de novembro, o namorado de Flor de Lis chegou a atualizar seu perfil nas redes sociais com a palavra noivo, junto do emoji de aliança. Mas, ao que parece, os pombinhos decidiram ir mais devagar e Alain trocou a palavra noivo para cristão na descrição de sua conta no Instagram. Porém, pelo visto, o relacionamento segue firme e forte. Boatos surgiram na época que Alain ganhou um cargo de confiança no gabinete da deputada federal. Flor de Lis foi julgada pelo tribunal do júri, composto por sete jurados, três mulheres e quatro homens, sorteados entre cidadãos previamente alistados sob o comando da juíza Neares dos Santos Carvalho, da terceira vara criminal de Niterói. Flor de Lis foi condenada a cumprir pena de 50 anos de prisão pelo assassinato do marido. O julgamento, iniciado às nove horas da segunda-feira, dia 7, acabou às 7h20 deste domingo 13. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela acusação, Flor de Lis e familiares próximos dela estavam descontentes com a conduta do pastor, que cuidava da carreira da pastora e cantora, e também administrava o dinheiro. Por isso, decidiram matá-lo, primeiramente tentando por envenenamento, e por fim, acabaram matando-o a tiros. A pastora sempre negou envolvimento com a morte de Anderson do Carmo. Porém, as evidências deixam bem claro que, de fato, ela foi a mandante, e ela foi condenada, então, a 50 anos de reclusão. Deixem nos comentários o que vocês acharam. A Flor de Lis teve o que mereceu ou não. Talvez ela não é a mandante. O que vocês acham? Eu acredito que ela é a mandante. Mas existe quem ainda tem dúvida, mesmo diante de tantas evidências. E também compartilhem esse vídeo com alguém que gosta desse tipo de conteúdo, e deixe a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. Tchau, tchau, e até a próxima.